Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero falar com você sobre as áreas de atuação do consultor de alimentos. Para você que deseja iniciar sua carreira como consultor, é importante que você saiba em que áreas você pode atuar. Vou te dar alguns direcionamentos específicos sobre isso para que você possa se organizar e estudar sobre o assunto, se capacitar sobre essas áreas, entender as oportunidades e definir, então, quais são os nichos que você vai focar, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Luiz, Milei, Bruna, Ana Cláudia, Lúcia e Tatiane, Jana, Patrícia, Jéssica. Tudo bem com vocês? Todos muito bem-vindos ao nosso meio de consultoria. Me conta aqui de onde você é, quero saber aí onde o nosso meio de está chegando. E se tem alguma área de atuação que você deseja saber mais, se tem alguma área de atuação que você já focou, que você quer atuar, me conta aqui, tá bom? Consultor de alimentos pode atuar em diferentes áreas e eu vou dizer para vocês quais são as áreas mais interessantes e quais trazem mais oportunidades, tá? Uma das áreas são os serviços de alimentação, né? Que é um segmento, uma área que a gente pode atuar. Então, dentro do serviço de alimentação, nós temos restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados, pizzarias, churrascarias, restaurante japonês, temos sorveterias, açaiterias, enfim, tem um leque de possibilidades, né? Dentro dos serviços de alimentação. E o mais interessante de focar nesse nicho é que além de ter muitas oportunidades na sua cidade, na sua região, é uma área que cresce muito. Então, sempre novos estabelecimentos estão surgindo, né? Tanto em shopping, como na rua, como no centro da sua cidade, nos bairros. Então, em qualquer região da sua cidade que você andar, você vai ver uma lanchonete, uma padaria no seu mercado e eles crescem muito, tem sempre novas oportunidades surgindo. E também é uma área interessante porque a gente tem um fácil acesso ao dono, ao gerente, a quem toma decisões e de fato vai te contratar, tá? Então, serviço de alimentação é uma área que você pode atuar, é uma área interessante, é uma área em crescimento e é uma área de maior facilidade para fechamento de contratos. Uma outra área que você pode atuar são as indústrias de alimentos, tá? Então, indústrias de bebidas, indústrias de doces, de salgados, de massas, de enlatados, de conservas, frigoríficos, laticínios, enfim. São indústrias que também contratam consultores que também têm seus desafios, suas necessidades, que também precisam de profissionais capacitados para ajudá-los com seus processos, com suas documentações, com suas rotinas, né? Com atendimento à fiscalização sanitária. Então, indústria é uma área interessante para atuar também. Qual que é a minha orientação para você? O que você tem que entender sobre as indústrias? Não temos tantas indústrias assim se a gente comparar com o serviço de alimentação. Então, existe oportunidade, mas não é uma oportunidade tão grande como o serviço de alimentação que eu acabei de mencionar. Então, comparando indústria de serviço de alimentação, o serviço de alimentação é mais interessante que a indústria, tá? Indústria também, a gente tem uma barreira para fechamento de contrato. Como assim, Maiara? A gente não consegue chegar na porta da indústria, bater lá, entrar e falar com o dono ou com o gerente ou com o diretor da indústria. A gente vai ter uma barreira que é entrar em contato com eles por telefone ou por e-mail, o acesso não é tão fácil como no serviço de alimentação para falar com a pessoa que contrata e que fecha o contrato, tá? Então, é uma oportunidade, é possível atuar, é, mas eu tenho que entender a realidade dessa área, tá? Então, é uma área que cresce também, mas não tem tantas indústrias numa cidade como a gente tem restaurante, lanchonete e padaria. Se a gente for comparar, né, é infinitamente maior a quantidade de serviço de alimentação do que de indústrias, mas é uma área que você pode atuar, se for do seu interesse, vale a pena sim buscar, conhecer as indústrias aí da sua região e tentar entrar em contato com eles e oferecer o serviço de vocês, tá? Uma outra área de atuação do consultor são as escolas. E aqui, o foco que eu trago sempre para os meus alunos, para os meus seguidores, são as escolas particulares, por quê? As escolas públicas, gente, geralmente, para você entrar, também tem uma barreira maior, por quê? Primeiro que, geralmente, eles contratam por concurso ou por licitação, eles não vão contratando qualquer pessoa assim, tá? Claro que depende da região, depende da conversa, depende com quem você vai ter o contrato, tudo depende, né, gente? Cada município funciona da sua maneira. Mas, no geral, para a gente entrar numa escola pública, a gente tem algumas barreiras, alguns setores que a gente tem que entrar em contato, conversar e tudo mais. Então, não é algo tão rápido como numa escola particular, que eu entro lá, falo com o dono, com a diretora, com o responsável e já consigo fechar um contrato, tá? Só que, assim como as indústrias, a gente não tem tantas escolas, como a gente tem restaurante, lancionais, padaria, supermercado e tudo mais, tá? Então, é uma área interessante de atuar, sim, mas focando em escolas particulares e entendendo que tem oportunidade, mas não tem tantas escolas na sua cidade, assim, comparando com o serviço de alimentação, tá? Sempre comparando com o nicho que tem mais oportunidade. Além de escolas particulares, nós temos também a zona rural. Existe oportunidade de atuação como consórcio de alimentos nas zonas rurais. Algumas regiões, a zona rural, ela é muito forte, né? Tem muita produção artesanal em algumas regiões do nosso país. Então, se essa for a sua região, né, aqui na minha região nem tanto, mas, por exemplo, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, tem muito disso, né, de ter produtores artesanais que preparam suas geleias, suas polpas, seus queijos, seus doces e precisam de ajuda de um consultor para padronizar processos, reduzir desperdício, atender a fiscalização, com ficha técnica ou rotulagem. Então, é uma área interessante para atuar. Se a sua região é uma região em que a zona rural, a produção artesanal é muito forte, é uma área que você pode focar, tá? Você vai falar direto com o dono também, vai fechar contrato direto com ele. Não tem tanta barreira para ter contato com quem vai te contratar e vai, então, receber aí a sua ajuda como consultor, tá? Então, se na sua região essa questão de produção artesanal e a zona rural é forte, é uma área interessante para você focar, tá? A capacitação de equipe também é muito contratada por eles. Então, é uma área interessante para se pensar. Uma outra área são os eventos. Tem regiões do Brasil, tem muitos eventos, não só eventos com multidões, como shows, como posso falar, congressos, né? Esses eventos que juntam multidões e aí tem que ter as boas práticas implementadas nos food trucks ou na praça de alimentação do evento, tem que ter os cuidados com capacitação da equipe, com validade, controle de temperatura. Então, é bacana ter um consultor ali, né, supervisionando e verificando como está o andamento do evento. Mas também eventos corporativos de empresas que realmente são realizados em hotéis, em... Como que é o nome, gente? Aqueles... Convenções. É, convenções, sabe? Que tem aqueles galpões, enfim, também é uma área que você pode atuar, tá? Casamentos, quando são casamentos muito grandes, eventos de empresa, a famosa festa da firma, né? É uma área que o consultor pode atuar também, tá? Feiras gastronômicas, então, existem eventos em que é importante ter a presença do consultor no antes, durante e às vezes até no pós-evento, né? Antes é na organização, na questão de treinamentos, na questão de cardápio, na questão de documentações. Durante, na supervisão mesmo do evento, pra verificar se temperatura, validade e tudo tá funcionando adequadamente no pós-evento, prestando algum relatório, algum esclarecimento, ou até organizando na finalização do evento em si, tá? Com a parte de contabilização de vendas. Você pode ajudar, dependendo do tipo de serviço que você oferece. Então, nós falamos de serviço de alimentação, indústrias, escolas, eventos, zona rural e residências. Uma área de atuação que o consultor pode atuar são as residências. Mayara, como assim residências? Nunca ouvi falar nesse tipo de consultoria. Sempre que eu falo de residência aqui, vocês estranham, porque realmente não é algo tão comum. É algo que é novo até pra nós, consultores que temos mais experiência. Porque tem surgido essa demanda de donas de casa, ou mulheres e homens, que tem a sua secretária do lar, a sua cozinheira em casa, a sua empregada doméstica, enfim, diarista, que tem essa pessoa que cozinha, que presta serviço pra eles, eles buscam essa capacitação, essa orientação pra essas colaboradoras, pra parte de manipulação dos alimentos e cuidados com os alimentos na cozinha, com as compras, com o armazenamento. O consultor pode ajudar, auxiliando nas boas práticas nessa casa, nessa rotina da família. Pode ajudar na questão de organização das receitas mesmo. De repente, tem alguém na família que precisa de uma alimentação especial, ou a praticidade mesmo do dia a dia para se organizar e preparar, ou até consumir os alimentos. Então, dá sim pra gente trazer muito das boas práticas do que a legislação exige pra dentro das casas das pessoas, e trazer essa organização, essa higienização, essa forma correta de se manipular os alimentos, né, dentro da casa da pessoa. E eu digo que é algo novo, porque donas de casa têm sentido essa necessidade, e mulheres e homens que têm a profissional em casa também têm sentido essa necessidade, têm procurado alguém pra capacitar, tá? E aí é legal você divulgar esse tipo de trabalho onde esses possíveis clientes estão. Por exemplo, em condomínios, em academias, em salões de beleza, onde a dona de casa vai lá e ela fica sabendo, né, que existe essa profissional que ajuda com isso. E indústrias, se na sua região tem muitas indústrias que tem muitas mulheres que trabalham lá, principalmente essas mulheres que trabalham na indústria, seja como na parte de produção ou até na parte de administração, elas trabalham fora, então elas têm pouco tempo de cozinhar em casa, de ter essa organização em casa, então o seu trabalho pode ser interessante pra ela, tá? Então, o lugar de divulgação é onde o seu possível cliente vai estar. Então, você pode fazer um folder ou você pode pedir autorização pra falar com essas pessoas, né, pra fazer uma mini apresentação do seu trabalho ali onde elas estão e aí você divulga o seu trabalho, tá? Ou na rede social desse salão de beleza, na rede social dessa academia, na rede social do condomínio, você botar um comunicado no condomínio que tem essa profissional que faz isso, Então, tem diversas formas de divulgar o seu trabalho pra esse público, tá? E aí você consegue atuar nas residências, tá? Então, nós falamos aqui de serviço de alimentação, falamos de indústrias, falamos de escolas, falamos de eventos, falamos de zona rural e falamos de residências. São as áreas que você pode escolher pra atuar. Qual que é a orientação que eu dou pra você que tá começando ou que já atua e quer definir aí seus nichos e seus futuros clientes? Independente de qual área que você escolha, vamos supor que você escolheu escolas, sempre tem o serviço de alimentação como uma segunda opção. Se você já escolheu o serviço de alimentação, você pode escolher qualquer outro pra ser o seu segundo nicho, tá? Seu segundo segmento de atuação. Agora, sempre foque no serviço de alimentação como um dos seus segmentos. Por quê? Porque é a área que dá mais oportunidade. Se você foca em um que não te dá muita oportunidade, isso te trava pra crescer, pra conseguir novos clientes. Então, trabalhe com serviço de alimentação e se você quiser trabalhar com mais um, escolha mais um desses que eu falei. Mas tenha o serviço de alimentação como um nicho, um segmento que você vai focar. Porque é o que vai te trazer mais oportunidades, mais crescimento, mais clientes, mais reconhecimento também. Porque você vai poder mostrar o seu trabalho pra esses profissionais, pra esses estabelecimentos. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Manda aqui pra eu saber. Gostaria que você me indicasse um programa pra fazer rotulagem e feições que seja atualizado o objetivo de utilizar. Ana, eu não utilizo nenhum programa. Então, eu não tenho nenhum programa pra te indicar, tá? Porque eu realmente não trabalho com rotulagem. Não é um serviço do meu interesse. Não é um serviço que o meu público me solicita. Então, eu não tenho interesse nenhum em trabalhar com rotulagem no momento. Então, por isso que eu não tô usando nenhum programa, não tô utilizando nada, tá? Então, realmente, eu não tenho nenhum programa pra te indicar. Mais alguma dúvida, gente? Coloca aqui pra eu saber. Me conta aqui qual área você deseja atuar como consultor. Você quer atuar em serviço de alimentação, em indústria, em escola, em zona rural, eventos ou residências? E se você já atua, me conta aqui pra eu saber. Se você já atua em algum desses, me conta aqui pra eu saber. É legal a gente entender quais são as oportunidades que existem no nosso setor pra que a gente possa focar, né, no nicho e a gente se capacitar nesse nicho, a gente estudar o mercado, a gente entender as necessidades desse nicho e a gente se preparar pra ajudar esse cliente, né, que a gente deseja atender. Então, me conta aqui se você já definiu o seu nicho, me conta aqui, tá? Eu trabalho, por exemplo, com serviço de alimentação, é o meu grande foco. Indústrias de alimentos, quando surge oportunidade, né, eu também atendo. E shopping é uma área também que é bacana, né, que tem o serviço de alimentação lá. E, então, tem muita oportunidade, tem muita área pra atuar, né? Qual a média de preços dos serviços? Já que ele não existe média de preço de serviço de consultoria. Por quê? Porque a consultoria é um serviço personalizado. Então, cada cliente vai ter um valor específico que eu vou cobrar dele. Por quê? Porque eu tenho que analisar qual serviço ele vai contratar, eu tenho que analisar a complexidade desse estabelecimento, eu tenho que ver os custos que eu tenho pra atender esse cliente também, como gasolina, pedágio, estacionamento. Então, tudo isso vai estar ali na minha precificação. Então, não tem média. Porque, pensa comigo, eu vou atender uma lanchonete, vai ter um valor o serviço da lanchonete. Eu vou atender um supermercado, é outro valor. Eu vou atender uma padaria, é outro valor. E aí, também tem variação, não só de complexidade e de estrutura de estabelecimento, tem a questão do serviço que o meu cliente vai contratar. Tem o cliente que vai contratar só treinamento, é um valor. Tem o cliente que vai contratar em boas práticas, que aí envolve treinamento, manual, pops, adequações, visitas de acompanhamento, é outro valor. Tem o cliente que quer ficha técnica, é outro valor. Tem o cliente que quer redução de desperdício, é outro valor. Aí, tem o cliente que é aqui pertinho da minha casa, é um valor. Tem o cliente que é do outro lado da cidade, é outro valor. Tem o cliente que é na cidade vizinha, aí é outro valor mais diferente ainda. Então, entende? Não tem média de preço, tá, gente? Você sempre vai ter que fazer o cálculo, você sempre vai ter que botar na ponta do lápis ali, fazer sua continha de precificação. Se você é aluno da imersão, você tem uma aula onde eu explico passo a passo como precificar seus serviços, tá? Você vai entender o valor do serviço da tabela de honorários, você vai seguir os custos e a margem de lucro, que são os três pilares da precificação. Se basear só em tabela de honorários é um erro gravíssimo, porque você paga para trabalhar, porque todo o resto sai do seu bolso, tá? Então, cuidado em se basear só em tabela de honorários, tá? Karine, se baseie na tabela do seu conselho, tá? Entre em contato com o seu conselho, que eles vão te orientar em relação a isso. Se não tiver uma tabela do seu conselho, verifique com eles qual tabela eles indicam que você siga como referência, tá bom? Então, é o seu conselho que vai te dizer, não é a tabela que eu sigo, até porque, gente, hoje a tabela de honorários não é mais nenhuma referência para mim, tá? Ela já foi, como hoje eu não sigo, né? Eu não aplico o valor mínimo da tabela, ela nem é uma referência mais para mim. Eu aplico, pratico os meus próprios valores de acordo com o que eu entendo da minha hora de trabalho, quanto vale o meu manual hoje, quanto vale o meu treinamento hoje. Com o tempo e a prática da consultoria, você também vai ter sua própria tabela. A tabela de honorários é só a base, ou seja, é o valor mínimo que eu posso cobrar, tá? Então, ela é uma referência porque ela é o valor mínimo, eu não posso cobrar abaixo dela. Só que, como hoje os valores que eu cobro realmente não são os da tabela, eu sempre sei que eu já estou cobrando acima da tabela, tá? Lise, a imersão será meu próximo investimento. Ó, se organizem, tá? Porque quando abrir as inscrições, gente, você tem que estar preparado aí para se inscrever, tá? Tem muita gente perguntando quando que vai abrir as inscrições para a imersão, quando que vai ter a próxima turma da imersão. A gente ainda não tem uma data específica definida, mas se você perde a data quando a gente divulga, você não entra, tá? Então, cuidado para você se organizar e você já aproveitar quando as inscrições realmente estiverem abertas. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês com essas orientações, né, sobre as áreas de atuação do consultor de alimentos e que você possa aí se organizar, se capacitar, definir a área que você vai focar e comece a dar os seus primeiros passos como consultor e como consultor, tá? Um bom dia para você, bom almoço, que Deus te abençoe aí com as suas consultorias e eu te vejo amanhã no nosso meio de consultoria. Até lá!